Ah turma, vocês sabem que eu não trabalho com malha e nem trabalho com lycra. Meu negócio é tricoline, é ficar inventando coisas. Mas ganhei há dois anos uma caixa cheia de lycra e malha que eu mostrei pra vocês aí, ó, nos dois vídeos anteriores, nos tapetes de frutu que eu fiz com lycra. Isso, então sobrou a malha. Então dessa vez, nesse vídeo, eu vou fazer esse tapete de frutu, mas com outra padronagem pra você aproveitar aquela sobra de malha que você tem em casa e não sabe o que fazer. Não interessa qual é o tamanho, não interessa qual é a largura. Nós vamos trabalhar em cima dela e aproveitar tudo. Vocês vão ver como é que vai ficar bacana o nosso trabalho. E não esquece, não deixe de compartilhar, se inscrever, tocar o sininho pra ativar as notificações e me seguir no Instagram. Lá eu posto primeiro que é aqui, arroba a TNClaude Velasco. Tô esperando por você, hein? Então, quer aprender? Quer? Então, vem. Bom dia pra quem é do dia. Boa tarde pra quem é da tarde. Muito boa noite pra quem é da noite. A TNClaude Velasco tá apresentando pra mais um passo a passo. Bem, olha só. Eu tenho mais esse monte de retalho aqui, ó. Isso aqui é malha. Tá? Aquela malha canelada. Né? Ela tem até uns desenhos. Também vieram junto com aquele... Com esse material aqui, ó. Lembra? Então, eu vou fazer também o mesmo tapete de frufru com essa malha. Como é que vai ficar, gente? Eu tenho a mínima ideia, porque ela é bem molenga, olha. Nem sei como é que eu vou cortar isso direito, mas eu vou fazer, hein? Segura aí. Dobrei o tecido no meio, ó. Que eu vou fazer as bordas abauladas. Peguei um prato, gente. Não tem que pegar... Pega um prato, ó. Um prato. Tá? Coloca aqui, ó. Ele pegando aqui na beirada e pegando aqui na beirada. Passa uma linha. Aqui embaixo você faz a mesma coisa, ó. Coloca aqui na beirada. Pegando aqui, pegando aqui e passa uma linha. Agora, gente, é só cortar. Corre pro abraço e corta. Vou fixar aqui, ó. Pro tecido não escorregado, a parte de baixo. E vou cortar, ó. Pronto. Ficou abaulado. Ó. Viu? E o mesmo tamanho que ficar de um lado, vai ficar do outro. Vocês não vão me pedir molde disso, não, né, gente? Vou matar vocês, hein? Aí. Pronto. Com o prato, ó. Tá? Aí, ó. Redondinho de um lado, redondinho do outro. Belezinha. Cortei tudo, gente. Olha. Se vai dar certo, gente, eu não sei, ó. Não tem medida, gente. Foi mais ou menos assim, mais ou menos, 5 centímetros, no olhômetro. E tem tiras de vários tamanhos, ó. Vários tamanhos. Então, eu não sei se isso vai dar certo. O que que eu vou fazer aqui? Vou escolher aqui um lugar pra começar, ó. Vou escolher aqui, ó. Vou começar aqui. Vou pegar aqui e botar na máquina. Primeiro, eu vou passar aqui, ó. Um viés em volta dele todo. Quem não quiser, gente, quem não tiver viés, pega um pedaço de tecido. Corta assim, ó. É... 4 centímetros. Tá? Chega aqui, ó. Vamos dizer que isso aqui tenha 4 centímetros. Prega aqui, ó. Prega aqui. Um pezinho de máquina. Depois, você dobra pra cá, ó. Dobra pra cá. E aqui, você faz, ó. O acabamento. E passa a máquina. Entendeu, gente? Quem não tiver viés. Eu sou da lei do menor esforço. Então, eu tenho um monte de viés em casa. Então, eu vou escolher aqui um amarelo e vou colocar aqui o viés aqui, tá bom? O viés é só você abrir o viés. Ó. Dobra. E coloca aqui, ó. E eu costumo passar um zigue-zague. Não passo costura reta. Porque eu acho que o zigue-zague fica muito mais firme do que uma costura reta que pode fugir do tecido, tá? Zigue-zague o tamanho que você quiser. Se não tiver na máquina, passa costura reta mesmo. Então, eu passei o viés, ó. Tá? Toda a borda. Fica assim mesmo, por quê? Por causa do viés, tá? Mas, não tem problema, não. O que eu vou fazer aqui agora? Gente, vou escolher um canto aqui. Ó. E vou começar aqui, ó. Na metade aqui, ó. E vou franzindo e vou passando a máquina aqui em cima, ó. É isso que eu vou fazer. Na borda toda dela. Depois eu venho com outro aqui dentro e vou fazer. Não tenho como fazer linhas. Então, vai ter que ser olhômetro mesmo. Então, é isso que eu vou fazer. Acabou aqui, ó. Acabei aqui. Pego outro pedaço. Gente, não tem problema. Pego outro pedaço e vou fazendo a mesma coisa, ó. Ó. Tá? Então, vamos pra máquina. Vamos começar. Vamos ter que fazer, gente, em cima aqui, ó, do amarelo, tá? Então, ó. Metade pra lá, metade pra cá. Vamos fixar aqui. Ponto reto. Quem quiser fazer o ponto de zigue-zague também pode, gente. Mas vou fazer com ponto reto. Ó. E vamos fazendo preguinhas. Moleza, gente, fazer isso. Uma mão com açúcar. Ó. Preguinhas e costurando em cima. Ó. Do viés aqui. No caso, aqui é do viés. Nós temos a guia do viés, ó. Ó. Tá? Acabou, gente. O tecido que você tá, a malha que você... Isso aqui é malha, gente. Não sei o que falar, hein. Coloca a outra e vai continuando, ó. Ó. Pegar a outra, ó. Emenda. E vai continuando, ó. É isso, gente. Vou terminar essa volta aqui todinha. E já mostro pra vocês, tá bom? Porque eu nem sei também como é que vai ficar isso. Segura aí. Turma, esqueci de falar uma coisa pra vocês. Quando terminar aqui a malha, vocês dão uma dobra aqui na próxima malha, ó. Pra fazer um acabamento aqui, tá bom? Ó. Tá? Dobrou. E a curva aqui, gente, não tem bichet de cabeça, não. Vai fazendo a curva normalmente. Vai dobrando e vai fazendo a curva, tá bom? Ó. Tem bichet de cabeça nenhum aqui, ó. Gente, terminei, ó. Tá? Terminei o contorno todinho. Quando eu terminei, eu fiz a dobrinha pra dentro também e terminei, tá? Fiz a dobrinha assim, ó. E terminei. Agora, vamos começar de novo aqui, ó. Ó. Nós vamos começar aqui, ó. Faz uma dobrinha aqui também pra ficar legal, pra ficar bonitinho. Aqui, gente, a distância... Você bota mais ou menos a distância de um dedo. Ó. Porque aqui no olhômetro, você vai levantar esse lado aqui e vai vir franzindo esse aqui, ó. Aqui, ó. Vamos lá. Embaixo, gente, agora eu coloquei a linha cinza. Pra ficar um acabamento, né, um pouco menos ruim. Ó. Então, vamos fazer a mesma coisa. Aí. Ó. Por isso que não tem problema um ser mais largo que o outro. Não tem, não tem tantos problemas. Ó. Acabou aqui? Vem com o outro. Faz uma dobrinha. E vamos colocar aqui, ó. Pronto. Levantando e franzindo, ó. Cuidado pra não prender o dedo, hein, gente. Já prendi o dedo várias vezes, hein. Ó. Vamos lá. Aí, ó. Como é que vai ficando, ó. Tá? É isso aí, ó. Vamos enchendo de frufru aqui, ó. Ah, terminei, né, gente? Bacana. Terminamos. Foi rapidinho. Viu como é que foi fácil fazer esse trabalho? Com o pé nas costas. Ah! Ah, ah, ah! Não foi com o pé nas costas, ó. Mal começou, já terminou. Poxa, nós fizemos um de frufru, depois outro de frufru. Agora o terceiro de frufru. Não foi fácil, não foi? Modelinha diferente, modelagem diferente. Mas ficou um espetáculo. Acabou de pregar o frufru, acabou o sapete. A gente tem que fazer mais nada. Não tem mais acabamento, não tem mais nada. É isso aí. Mas antes de mais nada, eu quero mandar um beijinho. Quer beijinho? Então, deixa aí embaixo, aqui, ó, na descrição, de onde você fala, tá? A cidade e o estado. Pra eu mandar muitos beijinhos pra vocês. Faz comentários, se você gostou, se não gostou. Dá like, se inscreve no meu canal aqui embaixo, pra vocês saberem tudo que eu gosto, tá bom? Então, vamos dar um beijinho rapidinho? Vamos lá. A Sonimar de Rondonópolis, Mato Grosso. A Rosa Seixas de Vitória, Espírito Santo. A Grace Andrade, da Colômbia. A Sonha Internacional, hein, gente? A Nadir Miranda, de São Paulo. E Elizabeth, de Araponto, de Paraná. Gente, muitos beijos pra vocês. Obrigada pelos comentários. E vão continuar me fazendo comentários aí embaixo, que eu amo, 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 amo. E tento responder a todas, hein? É isso aí. Gente, olha só. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Eu trabalho, vocês sabem que eu faço muitos moldes, né? Então, esses moldes eu transformei em cadernos. Porque muita gente me pedia se eu devia como mandar esses moldes. Então, eu fiz, olha. Aqui, olha. Eu tenho cinco cadernos. Cada caderno com seis moldes, tá? Nesse formato aqui, essa folha tem um metro por um metro. Então, você quer adquirir meu caderno? Você pode adquirir o meu caderno pelo correio, tá? Eu mando pra vocês pelo correio. Ou você pode adquirir o meu caderno pelo e-mail, tá? Que vocês imprimem aí na terra de vocês. Então, vocês podem optar também por escolher individuais, moldes individuais, tá? Então, só acessar meu telefone aqui embaixo que vocês vão conseguir saber qual preço tudo direitinho pra vocês obterem meus cadernos de moldes, tá bom? E tem mais. Eu tenho a calculadora de precificação que eu fiz junto com o Matemática pra nos ajudar a resolver esse problema de dar preço no nosso mercado livre. Então, acessa aqui embaixo também. Vou deixar o vídeo aqui embaixo também explicando como é a calculadora pra vocês entenderem como é que ela funciona, tá bom? Então, vai ficar o vídeo aqui embaixo pra vocês. É só acessar que vai jogar vocês diretamente pro passo a passo do vídeo. Aí vocês têm uma noção e ver se interessa pra vocês a calculadora, tá bom? Outra coisa, me segue, gente. Me segue no Instagram, me segue. Tá? Porque lá eu posto primeiro que é aqui. Tudo que é novidade eu posto lá. Depois vem pra cá, tá certo? Então, não deixa de me seguir lá no Instagram. Outra coisa importante é o meu trabalho. Vocês querem ver como é que ficou? Não querem? Pois é, eu também quero. Olha só, né? Com nada, não foi porque eu fiz, não, sabe? Foi porque eu fiz, não. Mas que ficou bonito. Ficou. Olha só. Diz que não ficou bonito, gente. Fala aí. Olha. Olha como é que ficou o meu trabalho. Gente, se vocês quiserem depois colocar um forro aqui, vocês podem. Mas não tem necessidade não, tá? Ninguém vai ficar olhando perto do seu tapete. Olha. Ficou bonito, ficou? Olha que padronagem linda que ficou esse amarelo. Pena que eu não tenho mais. Se eu tivesse mais, eu faria um conjunto deles. Né? Mas eu não tenho. Eu só ganhei esse pouquinho aqui. Tá certo, meus amores? Então, eu vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coração de todos vocês. Não deixe de se inscrever, compartilhar, dar like, tá? E me seguir no Instagram. Arroba. Achei que é como eu não acho. Foi. Mas eu volto. Me preocupante? Teu impostor. Tekra. あの final... Eu amo!